Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos dar uma volta, fazer um passeio diferente numa praia um pouco distante onde a gente está aqui e quando chegar nesse local eu vou falar mais sobre esse lugar aí e vamos filmar a paisagem aí pra vocês, beleza? Valeu! 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 Bom pessoal, a gente chegou aqui agora Dá uma olhada aí, o lugar é bonito Agora tá 19 graus Tipo, o clima tá muito bom, tem muito sol Só que a água tá muito gelada Provavelmente nós não vamos entrar na água Agora, né? Mas depois a gente vai entrar na água Mas dá uma olhada aqui que é um lugar muito interessante E muito legal Beleza? E aí 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 E aí